Música Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhar Viver por ser é mais do que ser, é mais do que ser, é mais do que ser É mais do que ser, é mais do que ser, é mais do que ser, é mais do que ser É mais do que ser, 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 é mais do que ser Não, 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 não vá O ser é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava O ser é mais do que ser É mais do que ser É mais do que esperar E eu sou feliz Agora não vai embora Não, 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 não Não vai embora Não, 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 não vá O ser é mais do que ser De saudade, vou morrer De saudade, vou morrer De saudade, não, 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 não Por ser saudade, não, 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 não Don't know why I want her